Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que toque bem profundo Em meu ser, em meu ser Vem Espírito de Deus, cura o meu coração E faz-me um homem novo com teu poder Com teu poder Minho Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo Em meu ser, em meu ser Vem Espírito de Deus, cura o meu coração E faz-me um homem novo com teu poder Com teu poder Te adorarei Renderei Um louvor Pois tu és Senhor O meu tudo E prostarei a ti Te adorarei Te adorarei Renderei um louvor Pois tu és Senhor O motivo E a minha razão De viver Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que toque bem profundo Em meu ser Em meu ser Em meu ser Te adorarei Te adorarei Renderei um louvor Pois tu és Senhor Pois tu és Senhor E a minha razão De viver Com teu descer Sopra sobre mim E a minha razão Ao tomar Quando te adorarei Que ame Que ame Que ame Que ame E trouxarei a ti, te adorarei Eu merei o louvor Pois tu és Senhor, o motivo A minha razão E a minha razão E a minha razão E a sua razão Sua razão E a nossa razão E a nossa razão E a nossa razão De viver Maravilhoso! Amém! 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 Segura, segura Vamos rezar um pouco com a galera que está em casa Vem Celina Acho que o nosso coração está assim meio Já começando assim a A se abrir mais para o Senhor É... Coloca então a mão do seu coração, você que está em casa Já que nós suplicamos ao Espírito agora Que nos alcance Que nos alcance E dissemos agora para o Senhor também Te adorarei Renderei o louvor Pois tu és o Senhor O nosso tudo A nossa razão de viver Isso é muito forte Que composição inspirada Então que realmente o Senhor Nós possamos dizer agora para o Senhor Você que está em casa Porque nós estamos aqui Mas não somos somente nós que estamos falando com o Senhor Adorando, louvando e cantando Mas você que está em casa com a gente também Então bota a mão do seu coração O instrumental pode se deixar também levar agora Nós vamos clamar ao Espírito Santo então Que abra ainda tudo que está escuro dentro de nós Abra ainda todos os caminhos que estejam fechados para o Senhor Com as suas palavras você que está em casa clame Espírito Santo de Deus vem sobre mim Espírito Santo de Deus vem sobre a minha família Vem meu tudo Espírito Santo de Deus vem sobre o meu coração Vem sobre as minhas dores Vem sobre o meu trabalho Vem sobre tudo dentro de mim Espírito Santo Porque eu preciso de ti Espírito Santo de Deus Vem sobre os doentes Faça a tua obra Espírito Santo Venha levantar aquele que está na época Vem Espírito Santo de Deus Vem ser o nosso tudo Senhor Vem ser o nosso Senhor Dê um novo ânimo Rasga o nosso coração Tomar contas Seja meu Em nome do Senhor O Senhor pode tudo e todos Glória a Deus, bendita seja Deus Nós te adoramos Espírito Santo Nós te adoramos e te rendemos o louvor Que é devido o teu louvor Te adorarei, renderei o louvor Pois tu és, Senhor, o meu tudo Me prostrarei a ti Te adorarei, renderei o louvor Pois tu és, Senhor, o motivo E a minha razão viver Te adorarei mais uma vez com todo o nosso coração Com toda a nossa força Com toda a nossa voz Te adorarei, renderei o louvor Pois tu és, Senhor, o meu tudo Me prostrarei a ti Te adorarei, renderei o louvor Pois tu és, Senhor, o meu tudo De a minha razão Vamos nós três? Vamos fechar isso aqui? Vamos De a minha razão De viver? De viver Que lindo Amém Que coisa linda